Bebe um pouquinho de áudio escorjão aqui Como é que tá meu gloss? Fala Paulo Bonito e aí tudo bem com vocês? Tudo certo? Seja muito bem vindo Eu sou o Igor Jansen Vai se inscrevendo, já vai deixando seu like Ativa o sininho É rapaz agora tem sininho Então ativa o sininho para receber todas as notificações do vídeo Os comentários agora estão liberados Então vai lá comenta a sua ideia No próximo vídeo quem sabe a sua ideia não escolhida Hein? 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 Só me dê dislike Dê like e taca o pau nos comentários Agora bora pra parte dos livros O livro de hoje é da Djamila Ribeiro Você sabe quem é a Djamila? Não sabe? Eu vou te dar um tempo agora pra você ir no Google Já era pra tá sabendo Vai! Djamila Ribeiro é uma filósofa Feminista negra Escritora e acadêmica brasileira Eu acho que o livro já Já diz por si próprio Um pequeno manual anti-racista Isso daqui tem que ser seu livro de cabeceira Ela fala um pouco mais sobre o racismo Ela explica muito, muitas coisas nesse livro É bem interessante vocês lerem isso Principalmente nesse momento que a gente tá passando Pra não se passar de ignorante, tá? E o vídeo de hoje galera É sobre a minha É minha ou meu pet? Edição, por favor Sobre o meu pet que no caso é a menina A minha Melinda Meu iaia, meu ioiô Razão do meu viver Meu açúcar na manga Cale-se, cale-se Você me deixa... Vamos falar sobre a Melinda Desde o momento em que ela chegou Até fazer 5 meses Que é o agora Eu não sei se vocês sabem Se vocês me conheceram aqui pelo Youtube Mas eu ganhei um pet 15 de abril de 2020 Quando foi meu aniversário Meus pais me presentearam Oi! Tá brincando com minha cara? Com essa figura linda Eles me deram esse presente Que eu tava querendo há 11 anos Há 11 anos eu pedi esse pet Pai! Onde é que a gente vai ter nosso pet? Aí ele na casa da avó Não meu filho Quando a gente tiver a nossa casa A gente vai ter Eu conto pra você Tá certo Aí a gente se mudou Pai! Quando é que eu vou ter meu cachorro? Quando a gente tiver a nossa própria casa Você vai ter seu cachorro Certo Quando a gente finalmente teve a nossa casa Pai! Cadê nosso cachorro? Projeto futuro Ô pai! Enfim! Ganhei o cachorro finalmente Agora que eu sou o menino responsável Que eu sou né Bota uma gravata aí Edição Um menino quase adolescente Quase já conseguindo tomar banho sozinho Eu não acredito não Eu já tenho a responsabilidade Pra cuidar de um pet Tá entendendo? E a chegada dela foi muito importante Pra manter o astral lá em cima Aqui em casa Ela gosta de brincar Acorda Aí meu pai fica apegado com ela E aí minha mãe Fica tentando se desculpar por ela Fica fazendo a voz dela Desculpa vovô Vovô eu sou criança Eu sou criança Mas... Mãe A senhora não é o cachorro Mas aí ela aumentou essa astral assim em 200% Gente eu acho que sem a Melinda a gente não seria nada É lindo Se você tá assistindo esse vídeo agora Muito obrigado E cara quando ela chegou Ela era muito pequenininha Muito pequenininha Era uma bolinha de pelocinha E eu pensava Eu posso tocar? Pode tocar né? Pode 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 devagarinho Eu ficava com medo de tocar De pegar a bichinha no braço Fazer Quebrou Oh meu Deus Edição põe uma foto aí Quando ela chegou Bem miudinha E aí ela chegou Não sabia assim nem como alimentar Os caroços de ração Era tudo grande É o que? Ela não conseguia morder Eu ficava com mãe Eu tenho que mastigar Bagulho é duro igual pedra Tá maluco? E é importante ressaltar que ela é minha filha Não é nem do meu pai nem da minha mãe Eles são avós É minha filha Ela tá à procura de uma mãe também Deixem nos comentários aí Se você quer ser uma voluntária Pra ser mãe da Melinda Quem sabe? Agora falando um pouco Sobre os costumes da Melinda Algumas coisas interessantes sobre ela A gente percebeu que a língua dela É maior que a boca Sim, tem uma língua enorme É a maior língua de cão do mundo É muito maior Então sempre quando ela tá dormindo Sempre quando ela tá... Quando não tá esperta Ela fica com a linha Eu acho que a língua é tipo um termômetro Agora tá em 28 graus Umidade em 30% Eita eu tenho que beber água Gente, essa é vergonha Acompanha fritas E não tem Não existe marca maior no mundo de carregador que a Melinda Não existe A bichinha pode tá subindo as paredes pelo pé Porco aranha Porco aranha Porco aranha Correndo por tudo quanto é canto da casa Deu a soneca dela Bum Apagou Apagou o sistema Só que aí deu meia hora 45 minutos A bichinha parece que levou aquele choque sabe de médio Zzz Bum Meu irmão Começa a escalar prédio Sabe o pico do jaraguaço? Roba inteirinho e volta Só que é muito interessante mesmo Ela tem lá a caminha dela Cabe 25 dela Então dá um tempinho dela Preciso dormir Tchau Não tem pessoa que faça acordar Pega morango Pega bola Joga bola Fala Oliva Ai perturbou Oi doido E tchau E um fato interessante também Que eu acho que meus pais são os que mais sofrem 11 horas da noite Meia noite A menina começa a correr Reabasteceu Deu os 30 minutinhos de sono dela E põe a correr E vai no quarto do meu pai Volta pro escritório Vai no meu quarto Vai na sala Corre, corre, corre E não tem quem canse a bicha Porque a minha mãe já pediu Igor vai brincar com a Melinda Pra ela cansar, pra ela dormir Então mãe Não tem como pegar ela do teto A gente fez uma bolinha de plástico pra ela Ai a gente brinca com ela de futebol Eu brinco Eu chego na sala e dou caneta nela É bem difícil Eu só dei uma Sim, é as perninhas desse tamanho de distância É, mas eu já dei Mentira E é muito interessante que ela faz companhia Assim que eu to estudando Ela vem cá dar uma lombida no meu calcanhar Aí eu falo com ela Converso Sim, vai me responder? Quem sabe um dia Tostor está aí pra comprovar Você É Um Brinquedo Se o brinquedo Que é o brinquedo Começou a falar Por que uma castor não pode começar a falar? E vocês já viram também Quando eu vou pegar sol lá na varanda Ela deita também Eu pego o tapete Assim que eu coloco o tapete no chão Ela pensa que é pra ela Ela já vai Já vai no rabo Ela já deita no tapete Eu vou tentar subir E ela rosna É um rosnado bem estranho Pra não deixar eu deitar no tapete Olha a moral que eu perdi nesse negócio Mas quando ela chegou aqui em casa Eu olhei e falei Oh, meus pais compraram um aspirador em forma de cachorro Que lindo O bichinha Vai comer canto de casa mesmo Ela sai que nem um aspirador mesmo Ela vai na Como é que é o nome daquilo, pai? O Rodapé, né? Soleira Ela vai na soleira só E aí quando você encontra cabelo Você encontra unha dentro da boca dela E aí onde é que você pegou? Foi em cima do móvel, né? Foi no chão Tudo ela leva pra cama dela Tudo, 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 tudo Pegou meia? Levou pra cama Camisa? Levou pra cama Pegou televisão? Levou pra cama Total, né? Tudo, tudo, tudo E ela tem os brinquedinhos dela, né? Acordou? Plena Deusa Deu aquela espreguiçada Já colheu uma boca? Já colheu outra? E vamos lá Pega todos os brinquedos Pega um, pega outro Pega um, pega um, pega um E leva pra varanda pra tomar sol Agora sim Sim, eles são os amigos dela E os bichinhos só pegando sol assim Obrigado, meu lindo O mais interessante dessa cachorra Ela pode estar elétrica O que for Colocou no colo A bichinha adora Dó Dó Ela pensa que é a cama dela É melhor do que a cama Eu acho que ela preferiria dormir no ombro do que na cama Tá achando que essa cachorra também é caropsita Ela entra de aspirador É, e tanto ronca quanto solta peito É o famoso peito mortal Quem peidou agora, levanta a mão É silencioso, mas fatal Menino, quando começa a subir o cheiro Eu olho pro meu pai Eu olho pra minha mãe Foi a Melinda Aí meu pai Poxa, é tão pequeno Como é que tem peito? Tá na casa, mano E ela fica ressonando É o quê? E ela fica ressonando também Quando tá dormindo E é muito engraçado que de vez em quando Eu vou dormir depois dela Aí eu escuto ela fazendo Olha, meu Nossa Senhora Esse aspirador Trabalha até a noite, meu irmão Sonhando, mano E a partir do momento que ela chegou Aqui em casa A gente decidiu Não vai dar comida de gente pra ela Só ração Então ela vai ficar pedindo Ela vai ser um saco Ela vai chorar Que a gente almoçar E vai pedir, vai pedir, vai pedir Só que aí, um belo dia O vô Vulgo meu pai Vulgo produção Muito bem sentado no sofá Olhou pra bichinha Pedindo com aqueles olhos de gato Por que não? Por que não? Por que sim? Por que não? Por que sim? Deu uma pipoca pra ela Pra quê, Jesus? Comer uma pipoca? Comer o milho que tem dentro da pipoca? Lógico, se comesse o macarrão Que tinha dentro da pipoca Seria estranho E ainda ficou pedindo mais E pedia e pedia Bem feito Agora ela vai pedir só pra você Pra mim é que eu não dou mais Uma semana depois Eu tava dando a pipoca também Igor Jansen! Desculpa mãe Desculpa Mas só quem tem pet sabe Como é o carinho deles Como é muito gostoso Estar do lado deles Brincar com eles E a energia que ele passa pra gente Não é à toa que a Melinda trouxe Muitas felicidades pra essa casa Ó Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Falando um pouco mais sobre o meu pet Comentem aí se vocês tem um pet também Comentem as características dele E o que eles fazem também de interessante Me sigam nas redes sociais Eu espero muito que vocês tenham gostado Até próximo sábado Um cheiro no cangote Valeu!